E aí, esse é o daqueles vídeos pra falar que não vai ter vídeo Eu sempre, mano, eu sempre vi isso, eu nunca achei que um dia eu fosse fazer um vídeo falando que não vai ter vídeo Mas é mais ou menos isso, porque na verdade vai ter vídeo, eu adiantei alguns vídeos da última live que eu fiz Então vai ter GTA hoje Mas hoje, aliás, enquanto você está vendo esse vídeo, eu estou encerrando o terceiro workshop lá na Rockets E na real, o final de semana está bem corrido, esse final de semana em especial está muito corrido Porque a semana que vem vai ser bem corrida e está tudo muito corrido, está bem difícil mesmo acompanhar o processo Eu diria que eu já estou uns dois dias sem dormir, então é bem difícil já, mas está complicado E eu só queria avisar vocês que talvez esse final de semana a gente tenha menos vídeos Eu sei que ontem, sexta-feira, teve uma menos já do que normalmente tem Eu sei que eu não tenho mais tanto horário, não estou mais tão preso com isso Mas eu acho bom falar pra vocês, principalmente porque com a falta de tempo recente O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo gravar principalmente o Mad Max e o Metal Gear, tá? E eu pretendo realmente continuar os dois até o final E eu acho que segunda-feira volta ao normal se tudo der certo Eu não tenho muita certeza, eu espero que sim, tá bom? Esse vídeo vai ser bem rapidinho, é só realmente esse aviso Pra avisar que ele não está aqui Que na real eu não estou aqui Eu sei que eu estou aqui agora pra você, mas eu não estou aqui Vocês entenderam? É confuso, mas não faz sentido agora pra mim E não vai fazer sentido pra você, mas se você juntar tudo vai fazer sentido Eu juro que vai fazer sentido Então é isso, é rápido, era só pra avisar isso Ainda vai ter vídeo hoje, ainda vai ter vídeo amanhã Mas não normalmente, tá? Segunda-feira eu acho que volta com tudo Eu peço desculpas por isso realmente As coisas fugiram um pouco do controle Mas eu acho que vai normalizar Porque depois desse terceiro workshop Eu acho que a gente vai dar um break nos workshops, tá? Então infelizmente se você não fez o workshop Perdeu uma das oportunidades Mas fica tranquilo, pode ser que um dia volte A gente vai dar um breakzinho Não deve ser nada muito longo também, não Mas infelizmente a gente vai ter que fazer isso Porque eu não estou dando conta de produzir conteúdo pro canal, tá ligado? Então, tipo, tá foda, né? E a iluminação ficou ruim Assim fica melhor Olha só, agora a luz ficou boa Beleza, jovens? É só isso, é só esse avizinho rápido Me desculpem mesmo Mas ainda assim vai ter bastante vídeo aqui no canal Talvez não tenha tantos quanto eu gostaria E quanto você talvez gostaria Espero que você gostaria Mas vai ter vídeo no canal sim, tá bom? Então é isso aí Muito obrigado Tamo junto Um beijo Fui